A palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37 Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, é fatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas aos surdos, faz ouvir e aos mudos falar. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que beleza poder viver juntos este domingo. Domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia da liberdade, domingo é o dia da alegria, dia de nós experimentarmos a comunhão plena com Deus, dia de participarmos da Assembleia dos Filhos de Deus, que estão presentes à proclamação da palavra e à celebração da Eucaristia. Domingo é o dia da grande festa dos cristãos. Queremos, querido irmão, querida irmã, aproveitar a força da palavra de Deus que nos traz absoluta liberdade. Nosso Senhor toca o ouvido e a boca daquele homem surdo e por ser surdo não falava, é fatá, abre-te. A primeira lição é que Nosso Senhor está atento às pessoas. Que beleza! Ele separa aquele homem e nós sabemos como os surdos ficam complexados, porque se julgam sempre analisados, acham que os outros estão falando mal deles. Jesus separa aquele homem, leva para um canto, toca nos ouvidos e na boca daquele homem, usa a própria saliva e é interessante que isso significa a recriação. Criou de novo o coração daquele homem e o criou não apenas curado fisicamente, mas uma pessoa que se transforma totalmente em sua vida. Mas há um outro encaminhamento da vivência deste domingo. Olhar para Jesus, reconhecer a ação de Deus e dizer, Ele faz bem em todas as coisas. Que beleza! Se essa convicção estiver dentro do nosso coração. Deus só sabe fazer o bem. E lançarmos confiantes neste amor eterno de Deus. E de nossa parte, é bom aproveitarmos para aprender também, agir do jeito de Deus. Ele faz bem em todas as coisas. Que bom se este domingo puder trazer um fruto para a nossa vida. Fazer bem a nossa missão de cristãos. Viver bem a nossa profissão. Criar um relacionamento com os outros. Aproximar-nos das pessoas. Fazer bem em todas as coisas. É uma boa indicação para nós vivermos a graça deste domingo que é dia do Senhor. Palavra de Vida Eterna. 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 Obrigado.